E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Ribasolo HD, se inscreva no canal, ative o selinho e deixe o like. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Bora reagir a essas batalhas absurdas, né rapaziadinha? Já tô fazendo hora demais, então bora lá! Pum, 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 cês rap da falha, você entende? Não queria ser rude, um beat do Naruto, pé de puta, vinte e puder! Vou te matar, me vou te dar ligado, agora eu vou falar, realmente, eu chego, agora eu vou sonraso, então pode tentar, vem com o seu amaterazo. Ó, quem se vai crescer, vai lá quieta, vem te puder, não tem visão, criatividade na atitude, se é entenda Jones, eu vou ajudar essa bunda, agora se esse fó de fora, ó, saiu da tumba! Por que seu medo não é parado, calchado, brinchado, e hoje é nosso trabalho, e se manda sua vida, perante o seu beat, que te ensinam fazendo o tempo, porra, não sente! O papai tá brinchado sozinho, mas no nosso do gento, no meu próprio caminho, essa é a diferença entre homem e moleque, um homem branco querendo ensinar o preto, quer rap, porra! Já, quando ela está confortável, faz um pouco é lastimável, e isso é uma coisa que eu vou falar pra tu, mas quando tá perdendo, ela fica se doendo na plateia, com crianças, me manda tomar no cu, ah, eu pensei, eu vi, eu entendi! E o desespero, por isso que agora, mano, eu falo pra tu, é o contrário, você é buceta, mas às vezes quer ser pique no final, acaba tomando no cu! Ai, 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 que argumento fraco pra caralho, pode pá, essa sua rima fraca não vai poder me abalar, Aê, parceiro! Tudo bem, essa caseta, vou mostrar dessa pintinha um pouco, perdão minha poceta! Aê, ai, 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 ai... É hipocrisia, ó que ideia louca Vou mostrar pra sua piquinha o poder da buceta Ela me fez bruxar e nem precisou tirar a roupa Que moleque feio, parceiro, vou proceder Eu pego muito mais mina do que você Essa ideia tem, eu entendi Aí, coriga, um papiluoso pra ir subir Aí, de novo, agindo na ignorância E na contradição, o papo é reto Tretando mulher como objeto Mas agora eu falo, meu parceiro, que eu gosto de você Que você não é o meu desafeto Não quero essa pita pra subir Você vai cair, você também tem esquato Por isso... Eu não entendi O cara aqui na levada Não sabe contar pra mim, você é uma piada Fala aqui e aproxar, essa que é a levada Vai deixando o like, se inscrevendo no canal, rapaziada Só bora Bora, bora Os caras são bravos, hein Tava fazendo quatro porque você também fez quatro E então presta atenção no que eu venho te dizer É pra ganhar de mim só desse jeito Deixando uma rima menos Então na próxima pede ajuda pro EZ Não fiz a última, agora eu faço o dobro Se você não entendeu, eu falo como é Se fosse competição de quem pega mina Você tava em primeiro Batalhar de rima tá embaixo do pé Agora que comecei, cê sabe que essa é a mania Ele começou puxando putaria Ele dera a big pedal de um cabelo azul Falou, tô nessas merda e no final tô com o pulpo Agora, mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso, a Wars faz seguir me improvisada Cê tem o sabre de luz, mas cê não sabe de nada 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra mar Tá, cê tem que me fa Mas tem que se fuder, eu continuando Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano Pru, pum, pum Acertei, docara Calma que eu já vou rimando, mano, agora aqui minha rara Entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto Ctrl, C Mas quem que confiou, copiou foi você Do puto de Paris quando rimou a imprível Cê quer copiar o flow dos outros, se fudeu Eu trouxe uma Michigan, o resto quem faz sou eu Eu, mãe, calma, trouxe a Michigan Rau pau pau pau, porque eu trouxe a minigun Mas você não entendeu Calma, aqui tem mais uma rima, quem mandar que é eu Parabéns pra você, você trouxe a minigun Eu também trouxe um, mãe, você é John Lennon e eu um fã Trouxe meu beat, cê tá certo Trouxe o tubarão, um beat muito certo Sabadão, volto pra casa, tranquilão É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão Isso é mentira, eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro, comi ela pela falta da ração Você acha que é bom, só porque cê faz o flow Cadê o puto de Paris, eu trouxe uma goque no show Uuuuuh Provando que hoje aqui, cê tá na dó Olha como é que eu chego, meu parça Cê sabe que hoje cê tá na pior Até porque na batalha Sabe né mano, que você não é um prédio Fala de índio, hoje aqui se fodeu Cê tá na ponta do meu arco e flecha A batalha que flecha, ei Esse cara não presta, ei Eu sou um cara que não é trânsito Eu só tô fazendo banho por na floresta, ei Calidade, eu vou matar Vou decolar Vou fazer tudo de frio Vou matar, vou decolar, vou espastejar E você vai falar que é o melhor rap que já ouviu É o melhor rap que já ouviu Só que meu parceiro, você é escroto Realmente é o melhor rap que eu já ouvi Depois de todos os outros Ah, quando você quer ver o meu parceiro Por isso eu vou chegando, o Akiyoshi tá latiado Ah, é o pânico da floresta também Com essa cara de arrombado Não, não, cara de arrombado Você fala que é dos outros, tá ligado Que você é muito escroto Eu acho que tava caçonara Subir e assumir o que nunca somaram Tu teitava no fundo do poço É porque agora tá ligado, mano Eu deslizo e eu danço igual a música Eu só lanço o passo, o coração não marca a face Tu não tem rap no bosta, eu não faço isso pro pux Só que ficar tranquilo, parceiro Daqui a pouco eu tenho grana pra comprar o Audi Você pode falar o que você quiser É que o fundo do meu poço vale mais do que teu Audi É verdadeiro, meu parceiro Por isso agora, mano, eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu tô no topo, todo jeito A gravidade é invertida Você tá no fundo do poço, tá melhor Então vamos completar a rima Você tá no fundo do poço, não valoriza Então não vou jogar o balde quando tiver lá em cima Já é? Você tá ligado, essa é a prima Bagulho é muito doido, tá ligado, é muito feio No fundo do arco-íris Tu vai comprar um pote no tesouro e o meu dedo no meio Que incrível Mas prova que hoje eu vou ser capacho Eu meti o balde e quando tiver lá em cima Eu não vou precisar porque o corpo do perigo vai tá embaixo Tá entendendo, meu parceiro Eu vou chegando aqui agora, mano, hoje eu causo a morte Não precisei de fundo do poço do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Eu não contei com a sorte Tá ligado, mano? Esse é o pote Dá sorte do dia o F E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado, eu faço essa morte Ele tá acelerado Ele tá na disciplina Moleque, tu acaba de fazer De só de anos de idade Para de dar com a J e cheira a cocaína Você falou que administra até a fazenda Por isso eu não travo Na minha percepção Camarada, você tá errado Até porque quem administra nunca foi um coitado Quem administra é camarada Só junta o dinheiro e nunca põe comida no prato do escravo E o que eu disse disso? Sinceramente pra mim, meu mano Você sabe muito bem que é muito vitimismo Para com suas riminhas Sabe muito bem do toque Você só me irrita Sim, eu administro a fazenda E hoje você vai ter colheita maldita É vitimista ouvir o que falar Rato da história que ficaram no passado Que até hoje esses memes tentam apagar Você tá entendendo, maluco Foi assim que acabaram com os indígenas Por isso que eu te mato, parceiro Entrando na sua mente Como uma alienígena Se não entrar na minha mente Sabe tudo, você tá de brincadeira Na rima você somente Sabe, meu mano, que eu tenho sua madeira Fatos do passado que ficaram no passado Você tá de brincadeira Único fato que tá no passado É você acabando com a carreira Mano, agora é seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasce com a Fênix Pra todo fim teu novo recomeço Você tá entendendo, palhaço Você tá fudido O fato dos passados Vai deixando o like Se inscrevendo no canal, rapaziada Bora, só bora Hoje é o do além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio é o dia que o Quinho mandou bem Você sabe muito bem, meu mano Pode ficar na revolta Então, mano, come essa do começo Porque pelo visto a frente eu já tomo a volta Eu lembro lá do começo da minha caminhada Onde meu truta Eu chegava lá na batalha E mandava a zima pesada Onde as batalhas não eram manipuladas E todas as batalhas eram sorteadas Fruta Eu sempre rimei bem O mal é que não tinha câmera filmada Mas eu era desse tempo Será que você não se lembra? Por isso que você manda mal O clã que te desmembra? Você sabe muito bem Também lembra o seu pivete E o tempo que na rua se mandava bem Mas isso acabou quando começou a chorar na internet Você falou de tijolo Minha rima é dianteira Não carreguei o tijolo Carreguei a obra inteira Então você calma Seu talento dentro de um cubico O titular me titulo Ganhei, hoje eu tenho um título Pra mim você é um cujão Você é vince de speed flow Não de construção Você falou de tijolo Agora eu vou te matar O tijolo é baiano Eu sou baianinho de Mauá Baianinho de Mauá Só que hoje toma daca Se fodeu ou bola oito Hoje você para na caçapa Moro! 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 Realmente Você sabe que daqui a pouco Eu copo o Paco Até porque na batalha Hoje eu te ataco Aê maluco Hoje eu vou te surpreender Até porque na rima Eu boto pra foder Quem já jogou se nunca vai entender Bola oito Perto por dentro e por fora É o último a morrer É o último a morrer Relaxa freestyleiro Mas na primeira fase Contraditório Hoje você foi o primeiro Então você calma Hoje eu sou mito É oito Me vira ao contrário E te bato até do infinito Bola oito Te vira ao contrário Aê maluco Você não faz Nem o necessário Você tá ligado De artista Pra artista Na minha percepção Infinita É ponto de vista Bola oito Realmente isso é verdade Pra uns pode ser mentira Pra outros sagacidade Mas sabe que Se dá que eu proceder É o contrário Pode virar meu espelho Que rima mais do que você Bola oito No espelho Na humildade No espelho Eu conheço o reflexo Da desigualdade É desse jeito Que eu sigo na habilidade Que qualquer barulho De bom escondido Tua comunidade Tá ligado maluco Você falou até De banco de réu Você nem sabe nada Que você tá falando Comédia Você tá de chapéu Você tá ligado Que eu sou vagabundo Eu te mata aqui Nesse segundo Eu tô nos bancos Do rolê Do momento Que minha progenitora Me colocou no mundo Tá entendendo É desse jeito Mas sempre foi Estereotipado Você dá minha cruz Seu formato E seu peso Eu carrego mesmo Sendo julgado Você tá ligado Você é um menino Mano você tenta pegar o drop Mas tudo a você não é hip hop No papo reto Pra mim você é loque Por isso que o Nocigo falou Que mano Esses caras não consome Tenta é botar moleque Pra fazer papel de homem Eu não sou esse aí Eu sou neve Não tem nenhum Adegan sorris beat É試iso Eu bando Em ninguém Eu tenho garantido E eu sou a t שה이에ira Eu nutro de chapéu Não tenho E eu sou incrível Meu black tá com o alto Pra comparar com o meu nível O pessoal Lembra Eu não ganho Ele custo Esse botão Não enjoa Eu entenda E nem lado Eu sou seu limite Eu já faço versus sem sossego Finalizei no Nevada Mas eles não veem o acerto, só veem o erro Rima! Chacante, eu não sou esses caras Aqui nessa sina Não quero saber de onde vem, se é o maior campeão Se tem ou não tem disciplina Tudo que eu quero é que aprenda, enquanto sua plateia ensina E por isso que eu quero é não falar de passado Apenas trocação de rima Para de balela, esse é o Açoite Pra mim você é um adversário como qualquer um Que eu matei essa noite Melhor você não começar, porque eu quero a glória E se eu colei no Ana Rosa depois de alguns anos É pra sair com a vitória Então saia com a vitória Porque você não entende, meu mano, que você só vive de falsa glória Você vive só de falsa história Não entende por isso que você vai perder Eu ganho moralmente, se você quiser eu dou a folhinha pra você Presta atenção, que esse verso eu já pisco Você acha que eu preciso da sua ajuda? Minha folhinha eu mesmo conquisto Você tá de brincadeira? Eu tô na minha Me dá papo de MC, não de jurado Sério, mano, sem ladainha Mano, você não entende Por isso agora eu sou návio sem cais Eu não sou jurado, eu sou MC Não morro minha mão, só minhas cordas vocais Acabei com a sua sorte Eu não sou jurado, você que contra mim tá jurado de morte Não, você é o Zeruela Tá gostando das suas cordas vocais? Hoje eu vou te enforcar com elas Você sabe que eu vou avante Acorda, guri, você tá perdendo pro cante Me belisquei e aí acordei Por isso que hoje em dia eu só sei que o beat parou e eu sei que nada sei Você tá me enforcando com minhas cordas vocais? Eu vou adiante Só apis em braio morrer comigo mesmo e nunca pro cante Paro pro cante Faço improvisação O beat parou Calma, o próximo é seu coração Só que eu vou avante Esquece o cardíaco Hoje o ataque é do cante Coração parou Isso pode crer Mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação e ele voltou a bater Assim como esse beat Você não entende? Por isso que vai cair Não é que o beat parou Ele fez silêncio pra conseguir me ouvir Aí, você achou o quê? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir porque sua adquição é uma bosta Aê Tá ligado meu mano que eu vou avante Agora ele parou também A diferença é que o beat é fã do cante Mata esse cara no drill Isso é tiro de fuzil Minha função Aqui na improvisação Eu não sei se você ouviu Mas eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra ressuscitar Eu não sei se vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função não é fazer você crer em coisas que você não quer crer Minha função não é fazer ver Coisas que você não quer mais ver A minha função é fazer meu ataque Isso não depende de você A diferença é que eu não sei se na sua mente Você quer ganhar ou perder Eu quero cumprir a minha função Que é fazer guima de improvisação Ou consequentemente a função do meu trabalho é deixar sua mente no chão Pois consequências são a consequência do meu trabalho Entendeu irmão? Agora você tem espaço de voz Então deposite seu coração Nada com nada com nada com nada Pensando que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda com merda com merda Pensando que nessa mente vira tubo Mas cuidados são dados Os dados que foram ao lado Só viraram ao cubo Mas não Eu trouxe uma rima sozinha E virou um tumulto no meu E a mente de todo mundo Que tá achando que o Jota tá tendo até um freio Mas não porque eu não tiro o pé da embreagem Eu só parto no meio No meio de todo mundo Como uma moto Eu tô razando o trânsito Transitando na sua mente Se você não conhece essa lei do avanço Olha no meu olho Quando eu tô rimando Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma Eu também sou Então é sem esculacho Você só disse sobre função Minha função, mano É tá na rua Você é lateral Eu é o primeiro volante Minha função É cobrir a sua Mata na rua na rosa Sempre parece uma honra Porque eu amasso os demônios Que se acham iluminados Mas eles não passam de sombra É Você fala que é o demônio Mas na aldeia é arrombado Porque aqui é o Ana Rosa E no seu cachorro fica algo floreado Isso parece um seriado Sinceramente, mano Depois que eu te mata Isso vira um feriado Você sabe, meu mano Que agora, mano Meu berço e sem teia Porque amanhã a cesta é santa Só que hoje, mano Quem manda é o demônio da aldeia Quem manda é o demônio da aldeia Por isso cê gorda mágoa Quando cê rima cê trava Porra, cante, tá querendo uma água Cê falou sobre Falou com os loucos Entendeu? É tudo que eu tenho Seu bicho é duro e chame de eslata Que é minha resposta O meu nome é desempenho O meu nome é desempenho Cê vai fazer uma terapia Eu não quero água Acho que ia ganhar banho de água fria É por isso, meu mano Que eu rimo Derramo lástima Derramo lástima Eu vou derrubar você, mano Com suas lágrimas É difícil você me derrubar É mais fácil eu te ver cair Cê falou que você é o homem Então hoje vai ter rodízio de sushi É Só que agora é na pirraça Aqui no palco Cê não arruma nada Eu sou emício de palco Cê é emício de praça Viu? Como que você decora? Viu? Como cê rima em vão? Vai ter rodízio de sushi Só que o peixe otário É um tubarão Não é o cante Cê sabe muito bem Cê tá no fundo do poço Cê decora pro cante E meu tridente Para no seu pescoço Quando decora pro cante É a desculpa que fala Quando sempre apanha Já que cê é o homem Você pendeu Porque fala a língua das piranhas E eu falo a língua das piranhas Cê me entendeu? Essa é a dica Bicha minha dedicadura Tá com um fatale de promise Essa porra fica Ele acertou Sabe mano Que o cante não treme Realmente Eu falo a língua das piranhas Sua irmã me mandou uma DM Jorá! Viva de três Dois Um Viva! Essa você mereceu Seu playboy Sabe que o fã que desfruta Eu falo a língua da piranha Eu falo a língua dos frutas Você era inspiração Na verdade respiração Porque hoje na batalha Cê sabe que eu tô na ação Eu vou bater no jacal De sua cruzação Eu falei de respiração Hoje eu te corto E você volta sem pulmão Até porque eu vou chegando Vai ser um escancarro Cê sabe que eu atropelo Como se eu estivesse de carro Na verdade eu vou atacar O seu pulmão É um efeito, é banal Mas eu nem sou um cigarro Então cê pera Eu vou chegando Essa que é a prosa Sabe que eu vou te batendo E hoje eu tô nana rosa Então você sabe que eu tô no caminho É nana rosa Se fodeu minha rosa É cara e ela possui espinho Eu quero ver Cê me furar agora Por isso eu vou mostrando Te bato, eu te mato Hoje eu sou rude Olha que engraçado Te bati no ana rosa Isso daqui vai ser Um replayzinho da juventude Cê falou de rosa Da minha frente desaparece Viu tá? Pode plantar essa semente Aprendi que prata de prática Não cresce É desse jeito, camarada Por isso que agora Eu vou te matar Você veio falando Que cê é titular Adal, quebra sua perna Eu quero ver você jogar É daquele jeito Que agora eu te mato Mano, por isso que eu sigo Sem caô Se não é titular Você se titulou Por isso que o zão Agora alguém eu te comprou Porque minha rima É a lança do meu miolo E hoje eu vim fazer A minha fatia do bolo Ele vem falar Que seu freestyle é concreto Olha a cara do playboy Que nunca carregou o tijolo E aí vai logo Mas eu já te piso É daquela forma Que eu te finalizo Hoje eu concretizo Meu objetivo Nessa batalha É impossível de cê sair vivo Até porque você falou Que é jogador Na minha percepção Você tá de brincadeira Pode ter um chutão A meião e a candeleira Se o senhor vai passar Se o senhor vai pagar A sua peneira Eu tive que sair do Instagram Pra poder tocar os corações É Eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos E ver visualizações É Eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto Hoje move multidões Contra esse de mim Você é Deus dos sonhos Pra Deus Eu sou o Barreto Deus das realizações Tudo bem Sabe mano Que cê brisa Só que a sua realizão É ganhar de mim Essa cê não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei Calma Pera calma Então que adianta Se abrir os olhos Para você E não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é o metrô e as linhas Minha alma é uma moedinha Eu sou MC A minha alma é a garra de uma folhinha Você tá entendendo? Gritando para você Você enxerga vários corpos Sendman Se hoje eu sonho loto Isso é culpa da areia Que cê jogou nos meus olhos Você sabe muito bem Que eu faço improvisação Se eu joguei areia nos seus olhos Foi para abrir eles E perceber a percepção Aí Presta atenção Até porque o mano Sabe que esse é o meu tempo Man Sabe que o canteão Sei de man Olha a minha apulheta Barreto Acabou o seu tempo Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rapaziada Tamo junto Só bora Só bora Vai deixando o like E deixa no comentário Que tá achando o vídeo Man Eu vou causar seu fim Em areia eu sou Aladim Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou seu gênio A lâmpada mágica Estregue e faça três desejos Você não anima Vou fazer um desejo Não repetir palavras Não mandar outros versos Não mandar outras rimas É isso que eu quero Cê tá ligado meu mano Que eu pico Fica com seus trinta segundos Da onde eu venho Nós realizamos em cinco Beleza Vou fazer mais três desejos Yeah 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 Meu primeiro desejo É acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão para os cegos O seu é fazer que uma igreja de mim Terceiro desejo É que o seu não realize Só os seus egos Entendeu? Essa é a parada Sabe por que meu freestyle é ativo Sua realização É pra você Como que cê quer falar Que bem que coletivo Ei E como você não é elegante Sabe por que eu voltei pro underground? Porque o underground tava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza mano Que rima você não consome Se hoje eu tô rimando no underground Me agradeça Barreto Meus filhos tavam com fome Vamos que vamos Vamos que vamos Aê Lino Sei que ainda você é um menino Que colou na batalha E sua zima tá fluindo Eu tô ciente que a cultura você ana Mas império de isopor cai na segunda semana Então construa essa parada Cê tá entendendo? Cê tem muita lenha na sua caminhada É bom que cê esteja com a mente preparada Se não maluco hoje você vai tomar pancada Até porque eu não vim pra ser o substituto Cê tá ligado truta Eu vim no intuito E na sua zima eu não deposito crédito Depois de hoje entendi sobre o instituto médico Até porque você vai ser finalizado E hoje malandré que cê é hospitalizado Hospitalizado mãe calma tá inibida Tô hospitalizado pra batalha eu trago vida Valor de isopor eu só mando pago reto Isopor é o caralho que meu reino é de concreto Então Cê tá mimando que agora eu já gosto Meu filho Cê não é substituto Beleza tá banal Só que eu cheguei agora e já sou o titular Mas calma que eu te mostro que hoje você toma um pau Porque o reserva tá no banco Cê não nasceu pra jogar Então calma Que agora eu vou droppando nesse beat Cê sabe mano Que o verso cê põe no repeat Até porque hoje aqui mano Eu tô na ação Primeiramente satisfação te levo como inspiração Mas cê calma Que hoje aqui o verso é perfeito Inspiração ou não Essa porra é minha vida E eu vim aqui pra te bater do mesmo jeito Sua rima é uma droga O seu ego você infla como um vai a função Só que sua aqui Mas desculpa Ela é pai a função Então já era meu mana Que não me sabote Eu falo a língua dos frutas Mas você vai perder Vai sair no trote Essa foi rima do round passado Vem se atualizar a merda do Windows Porque quando você rima Você tá chorando Acho que no seu olho O cara incisou O que aconteceu? Eu ganhei no ataque Cê não soube mais responder Nero cante Bota a sua aldeia pra rimar por você Então mano já é story Eu boto a minha história Cê só bota story Cê sabe muito bem Que aqui você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias E você bota a sua primeira fase O que aconteceu? Você se foda Porque eu tô no pique Lá eu posto o tigrinho E aqui é o maceto A tigreza VIP O que é essa parada? Qualquer hora que você é gay Eu sou o tigrinho da manada Ele fala o tigrinho do campeão O cara tá admitindo que ele gosta de engravar Porque você não é bom E cê perdeu, cê engaou Edição vai ser só burger Que da rua eu já sou Como cê não é elegante Ele vem Batida madeira Mas cê não bate no cante Você acha que eu gosto de enganar fã? Viu como cê deu falha? Realmente eu enganei você no primeiro round Cê achou mesmo que eu ia deixar ganhar batalha? Eu tenho certeza Entendeu? Pode crer Porque só o de nós dois Não tem nada a perder Esse sou eu Cê entendeu? E é por isso que tua rima não é nada Cê tá igualzinho o Ana Maria Braga Basta o papagaio E cê é papagaiada Eu vou no apetite nesse beat Sabe mano que cê vai virar réu Não adiantadinho no caminho Hoje eu mando só copo com o céu Mas eu não me preocupo com o céu Vocês sabem que eu rimo a peça Sabe por que eu sou favelado arrombado Sou o impossível que interessa E agora eu te mato Só com a improvisação E eu falei do seu Quando eu fiz o meu gosto de improvisação Mas se os PM soubessem que Deus é mulher preta E é não Santos Dumont Não ia ser o primeiro A criar um avião Cê tá me entendendo chorar É um ataque que eu dei pra trocar Então entende Cê é compreendente Cê lembra Vou mandar galinha Bala pra trocar Ele veio falar de impossível Ele só grita Só tem entonação Mas esse menininho É só rima previsível Cê tá ligado É um vacilão Sou underground Estilo chorão Hoje comédia Você vai pro chão Que o impossível É só questão de opinião Ei Agora mano Você toma um coro Até porque mano Eu sou besouro Capoeira e seu mato No prante do cabelo louro Tá ligado Que novas ideias Na minha mente surge Cê é hiena Nós é leal E nós ruge Me manda pro seu Meu talento Tá acima das nuvens Ei Meu Toma Você tá ligado Que cê não arruma nada Até porque meu mano Você é pi 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 Ada Eu me adapto Tipo um Velociraptor na pista Agora meu mano Eu faço verso Que corrente Porque cê não rima Cê não pega Disciplina Outra bicha tá apanhando Não fez jorce Inteligência Pum Pepe Donas Peque Mato essa grima Sabe que cê vai empanhar Já que eu tô na pista Hoje a pista Tá soldada Pitei no acelerador Tô pronto pra tu Tá passada Pum Então já pega Cê não agrega Esse MC Já vai perder pra ser o soberba Mas eu não vou perder Porque eu sou o mais tristadero Não perco o filho pródigo Eu sou o sangue do cordeiro É Sangue do cordeiro Mas eu minto Se é sangue do cordeiro Hoje eu te classifico Você é dinossauro Eu vou te falar Eu sou Indiana Jones Eu vim para de matar Cê entende? Tu corre Eu tô de boa pega E hoje eu te assalto Qual casa da moeda Se você é dinossauro Faça improvisação Com meu flow de meteoro Eu me causo a sua extinção Aí Isso eu pego na parada Cê tá ligado mano Agora é que fala nada Você é meu lance Raptor Sem informação Com alta velocidade Mas nenhuma direção É Realmente tem nenhuma direção Eu te ensino o caminho Eu boto as migalhas no chão E desde pequenininho Eu fui inspiração Eu mostrei seu caminho Fazendo improvisação E eu tô volta É Magrão eu passo a visão Como se eu fosse um avião caça Cê perdeu a chance de ganhar maçã Mas não vai se livrar de uva passa Porque a rima passa que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se seu 38 é enferrujado Se ele ainda dispara Ele ainda dispara E agora vai sobrar somente a carcaça O seu flow de uva passa Pra mim é igual no Natal no arroz Não tem graça E aí? Faz o favor meu parceiro Você não é um caça Você é o caçado E o caçador tá bem preparado E tá bem armado Muito engraçado A uva passa No fim de ano no arroz Não tem graça Mas Explica porque que todo ano Ela tá na sua casa Não A sua rima é muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima sim Ela não tem graça Mas todo ano Ela tá na sua mente Não Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tive o Natal Uma ceia Mas meu parceiro Quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter a uva passa sim Porque o bagulho vai ser uma tradição Mas o que muda todo paradigma É o Tachepão E que patrão E graças a Deus Ano passado eu tive uma ceia Porque eu consegui O FMS e a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem santa ceia Pois a ceia no rap Nós já percebemos Que a situação tá feia A ceia no rap Deve tá bem feia Mas mano eu já não me envolvo Meu parceiro Tudo que eu ganhei com o rap Com os meus eu sempre devolvo Por isso mesmo Tá ligado mano Que eu não tenho dó Derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado Eu dei uma pra minha vó É Uma pra sua vó Eu não vou dar uma pro meu vó Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Dó pra minha subinha Que não é a sobra Dó pra minha mina Dó pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima E te mando de dobra O que a rima te cobra? Porque a rima te cobra Meu parceiro Agora você sabe Que não vai sobrar A manobra E pra você que ficou como coja Por isso mesmo Você desdobra E se você só falou muito aí Pareceu a língua de sogra Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Rapaziada Melhor flow Punchline Bate e volta Qual batalha que você mais gostou Rapaziada Várias punchlines Fatalities Flows Tudo aqui no canal Tudo aqui no canal Em meu solo HD Rumo aos 600 mil inscritos Agradeço você de coração Pelo apoio pelo cara Então não se esqueça Deixa o like Ativa o sininho E deixa nos comentários O que achou Do vídeo Do tema E se inscreva aqui no canal Tamo junto É nóis Em meu solo HD Falou